Música Como identificar um pássaro quando ouvimos o seu canto ou observamos o seu voo? Pesquisadores da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação da UFG desenvolvem um projeto que torna este desejo possível. Então me veio a ideia que muitas vezes a gente ouve um pássaro cantando, mas não sabe identificá-lo. Então fiquei com essa curiosidade, resolvi criar um projeto para gravar o som de um pássaro cantando e o programa desenvolvido reconhecer, vamos dizer, quem é, a que espécie pertence esse pássaro. Baseado em um sistema de coleta e comparação de dados, o projeto de reconhecimento automático de pássaro se expandiu e possibilita identificar, além de pássaros, todos os tipos de aves. Os objetivos desse projeto é desenvolver softwares que, a partir de sons gravados ou de imagens captadas por câmeras ou filmadoras, sejam capazes de identificar qual a ave que emitiu o som ou que a imagem foi captada. O reconhecimento automático de pássaros é a UFG expandindo os caminhos da ciência.